E o senador Cajuru, ele resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa para o Girão. Ele disse que não aceita injustiça. Tudo isso e muito mais. Vamos ver aí. No governo Bolsonaro, você nunca subiu na tribuna para falar que gente estava passando fome e comendo osso de galinha. Por quê, querido? Que coisa impressionante. Todo dia na tribuna, o Jair Bolsonaro está canonizado por ti e o Lula todo dia é criticado. E agora você fala que tem gente passando fome nesse momento do país. Pelo contrário, tem muita gente que está voltando a comer, que está voltando a ter direito à alimentação. E no governo do seu presidente, as pessoas que estavam indo para açougue comerem osso de galinha. Respeitosamente, desculpe, voltar a discordar de você. Respeitosamente, até porque eu sou fã de Voltaire. E Voltaire dizia, eu discordo, posso discordar de todas as suas palavras, mas as defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. E ele disse muito mais. Se impede pano, utilizando sua rede social Twitter, ele escreveu aqui em cima, né? Apenas não aceito injustiça com ninguém, em letras maiúsculas, disse o senador Cajuru, através aqui do seu Twitter. E também, né, ele compartilhou o vídeo aí, né? Aí tem aqui também uma postagem do Humberto Costa. Humberto Costa, do PT, que ele falou assim, né? Me senti representado pelo senador Cajuru, que desmascarou o discurso bolsonarista no Senado. Disse aqui Humberto Costa com relação ao vídeo do Cajuru. Eu achei lamentável falar do Cajuru. E eu achei deplorável. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse o Cajuru? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.